Olá pessoal, eu sou o Luiz Assis, vou mostrar uma dica rápida com a administração de licenças no SAP Business One. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Importante, acessar o sistema com o usuário definido como super usuário. Com isso, você conseguirá acessar a tela de administração de licenças normalmente. Em seguida, clique em administração, licença, administração de licenças. Nessa tela, você tem o servidor de licença, que contém um arquivo de licença importado. Um arquivo de licença contém N licenças contratadas pela sua empresa. Importar arquivo de licença permite você importar um arquivo novo. Clique neste botão, selecione o arquivo novo disponibilizado pela sua consultoria e clique em Open. Importante, efetuar essa manutenção sem nenhum usuário online no sistema, para evitar qualquer tipo de problema. Na primeira aba, atribuição, o sistema permite ocultar usuários bloqueados, para facilitar sua manutenção. Repare que ele mostra uma tabela com cada usuário criado no sistema. O TI05 e também o Manager, repare que cada um possui a cor cinza. Isso significa que esses usuários estão utilizando o sistema. Então, eu não consigo efetuar alguma manutenção. Só tem um detalhe. Se de repente for o seu usuário online, você conseguirá editar normalmente. Por exemplo, repare que se eu clicar aqui no Manager, ele está cinza, porém está online. Como é o meu próprio usuário que eu estou utilizando, eu consigo editar a atribuição da licença normalmente. Posso clicar aqui, nós temos uma coluna com o nome utilizado. Então, cada linha corresponde a uma licença. Então, eu posso clicar aqui na coluna utilizada, desativei ou ativar novamente. Em seguida, atualizar. Agora, se eu clicar no TI05, que não é o meu usuário desta seção atual, eu não consigo desativar aqui na coluna utilizada. Até quando eu clicar, ele dá uma mensagem falando que não é possível atribuir licença ao usuário conectado. Eu teria que solicitar para o usuário sair do sistema e depois retornar e efetuar uma atribuição. Agora, se não estiver online no sistema, por exemplo, esse vendas aqui. Ele não está online. Eu posso desativar a licença dele, clicando aqui na coluna utilizado. Desmarquei. Ficou aqui como disponível um. Para validar, atualizar. Pronto. Agora, eu posso clicar aqui em outro usuário técnico, por exemplo. Tem uma disponível. Marca como utilizado a linha correspondente à licença para o usuário que você selecionou e clique em atualizar. Ok. Próxima aba, componentes. Aqui, você tem no detalhe, cada licença disponível no seu arquivo de licença importado. Por exemplo, conforme você vai clicando em cada linha, ele vai exibindo mais detalhes sobre cada licença. As licenças que são compradas, nesse ambiente de teste, tem apenas a licença Professional User, que é a maior hierarquia de licenciamento no SAP Business One. Por exemplo, como eu estou acessando com o Manager, que é um super usuário, e eu tenho uma licença Professional User, eu estou com acesso completo ao SAP Business One, acesso master. Agora, se o usuário estiver utilizando alguma licença, por exemplo, limitada, tem várias licenças mais limitadas, compatível com cada licença a sua permissão de acesso. Por exemplo, CRM, Logística, Financials e outros. Essas, possuem limitações, diferente da Professional User. Repare que, conforme você vai clicando em cada linha, ele tem aqui, total, licenças disponíveis, data de início e validade, muito importante, data de vencimento. Na última aba, Atribuição, você tem uma tabela com todos os usuários e dá para você classificar as licenças atribuídas. Por exemplo, se eu clicar com o botão direito do mouse, eu posso selecionar aqui a opção Copiar Tabela. Em seguida, vou para o Excel e colo o conteúdo lá. Então, eu tenho no detalhe todos os usuários com licenças atribuídas, que neste caso é apenas a Professional User. Ou, se preferir, eu posso também clicar aqui, ó, Filtrar Tabela. O sistema permite filtrar de acordo com as colunas disponíveis. Então, por exemplo, clique em Anular, ele limpou o histórico que tinha. Em seguida, Regra é igual a Valor Atribuído. Filtro. Após clicar no filtro, clique em OK. Pronto. Ele vai detalhar de acordo com o filtro preenchido. Repare que ele fica com o filtro na coluna, dando ênfase que aquela coluna possui um filtro aplicado. Para remover esse filtro, clique novamente aqui em Filtrar Tabela. Ele retornará sem nenhum filtro aplicado. Dessa forma, você conseguirá administrar as licenças no SAP Business One. Espero ter ajudado com essa dica. Um forte abraço. Obrigado. Obrigado.